Durante a semana nós acompanhamos bem de perto toda a movimentação na Universidade Federal de Santa Catarina. Uma operação da Polícia Federal dentro do campus acabou num confronto violento envolvendo parte da comunidade acadêmica. Depois de três dias de ocupação, os estudantes que são contra a presença da polícia no campus deixaram ontem a reitoria da universidade. Um movimento pacífico, dessa vez de alunos que querem mais policiamento na Universidade Federal, marcou o último dia de conflito. Os acadêmicos fizeram questão de recolocar a bandeira nacional no lugar que o símbolo não ocupava desde o confronto entre estudantes e policiais na última terça-feira. Dos filhos desses solos, mãe gentil, pátria amada, Brasil! A tarde eles foram às ruas com cartazes a favor da atuação dos policiais. A caminhada terminou em uma assembleia com a reitora e a vice-reitora da UFSC. Os manifestantes entregaram cinco reivindicações e a reitoria se comprometeu a apresentar uma proposta em, no máximo, um mês. Ela se comprometeu com os pontos importantes quanto à segurança, por exemplo, retomar as negociações com a PM e com a PF no prazo de 30 dias, assim como solicitar um referendo a respeito de uma base policial para o conselho acadêmico e, por fim, um conselho de segurança universitário. Estudantes que ocuparam a reitoria ainda tentaram bloquear a entrada do prédio, contrários ao ato pró-policiamento. Mais uma vez o clima ficou tenso. Moradores próximos ao campus acompanharam a manifestação de ontem. Eu cantei o hino nacional na esperança de que alguma providência seja tomada e que a segurança seja instaurada dentro da universidade para a sobrevivência dos estudantes, do ideal de um estudante e de nós como vizinhos também. É isso aí.